ZYA 250, TV em Tempo, uma emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Polícia prende homens suspeitos de estuprar 11 mulheres na capital e que ficou conhecido como maníaco da Bíblia. Vereadores querem mudar lei para terem direito de ocupar cargos em autarquias do governo estadual. Mais dois envolvidos em roubo milionário de hospital particular são presos. Campanha quer reduzir casos de sífilis em Manaus. Já são mais de 2 mil registrados este ano. Preço do gás de cozinha sobe mais uma vez e botija de 13 quilos pode chegar a 80 reais. E a programação da Igreja Católica para o dia de Nossa Senhora Aparecida, a Padroeira do Brasil. E as compras de última hora, às vésperas do dia das crianças. O Jornal em Tempo desta quarta-feira já está no ar. Boa noite. Está preso o homem que ficou conhecido como maníaco da Bíblia. Ele é suspeito de estuprar 11 mulheres aqui na capital. O técnico em eletrônica, Alder Ronaldo da Silva Maciel, foi preso depois de uma das vítimas, de 19 anos, denunciar o abuso e fazer o retrato falado do suspeito. Diante desse documento, nós corremos atrás da identificação do autor e chegamos na autoria. A ocasião é que descobrimos que ele já responde a vários processos pelo mesmo crime, por crimes sexuais. E não estava sendo encontrado nem pela justiça. O homem é suspeito de ter estuprado 11 mulheres nas zonas sul e centro-sul aqui da capital. A maioria universitárias de uma faculdade particular da zona sul da cidade. O homem ficou conhecido como o maníaco da Bíblia, porque segundo a polícia ele agia sempre da mesma forma. Estuprava as vítimas dentro de um carro e sempre com uma Bíblia. Segundo a informação das vítimas, ele deixa uma Bíblia dentro do carro, no painel, no carro, e pratica o ato violento dentro do veículo, com a Bíblia em frente à vítima. O técnico em eletrônica é casado e pai de um filho. A polícia disse que ele já foi preso outras vezes pelo crime, mas era solto porque apresentava atestado de ser uma pessoa portadora de uma deficiência mental. E a polícia recapturou o foragido do Compagio, acusado de matar seis pessoas no Amazonas e ligado a uma facção criminosa. A repórter Priscila Gama traz as informações pra gente, Priscila. É isso mesmo, Jeremias Ribeiro, conhecido como Jere, foi recapturado por policiais da Secretaria de Operações Integradas na manhã desta quarta-feira. Foi depois de denúncias anônimas que ele foi encontrado no conjunto Viver Melhor 2, no Santa Eteuvina, na zona norte de Manaus. Ele estava foragido do sistema prisional desde julho de 2014, quando outros seis presidiários fugiram por um buraco feito na parede na unidade do Compagio, que separa o regime fechado do semiaberto. Jere é integrante de uma facção criminosa e responde por seis processos de homicídios. Ele foi conduzido ao presídio na BR-174. Eu volto com você no estúdio. E os chefes dos Ministérios Públicos Estaduais da Amazônia Legal reuniram hoje, aqui em Manaus, com instituições e agências de segurança. Foi pra firmar um acordo de cooperação. Eles vão compartilhar informações para combater o crime organizado. Os convidados vieram dos nove estados da Amazônia Legal. Todos eles já lidam com ações de combate ao crime organizado nas capitais e regiões de fronteira. O novo subsecretário de segurança representou o governo do Amazonas. Tudo que passa pela fronteira chega na nossa cidade e interfere na criminalidade, como o tráfico de drogas, o tráfico de armas e até o tráfico de pessoas. A ideia é compartilhar informações para agilizar o trabalho de combate às facções criminosas e ao tráfico de drogas. É um problema que precisa ser enfrentado e é o que alimenta as organizações criminosas. E o consumo também, que tende a ser cada vez mais crescente. O Comando Militar da Amazônia, que está nas áreas de fronteira, deve ajudar. Nós temos sempre buscado ampliar essas parcerias. Por exemplo, nós teremos um exercício este ano, em novembro, que é um exercício logístico multinacional, visando um apoio a ações humanitárias. E é um momento a mais que nós vamos integrar, particularmente com os países Peru e Colômbia, mas também com a participação de outros países conservadores. Peru e Colômbia também participaram, mas foi o Acre quem trouxe a maior contribuição. O Acre criou um sistema para compartilhar as informações sobre o crime organizado. Isso facilitou o trabalho e agora eles querem dividir essa experiência com os outros estados. Facilitou demais o trabalho. Nós tivemos em Rio Branco, segundo o Fórum de Segurança que aconteceu em São Paulo, pouco tempo atrás, a segunda maior operação de prisões de integrantes de organizações criminosas. E tivemos no início deste ano a denúncia de quase 600 pessoas envolvidas com facções criminosas. A reunião foi fechada e durou toda a manhã. Daqui saiu uma carta com um compromisso para a troca de informações. Um promotor lá em Tabatinga, um procurador da República que esteja atuando lá no Amapá, por exemplo, tenha informações no seu computador, claro, com senha, com sigilo que o caso requer, mas tenha condição de ter informações sobre um cidadão que está entrando da Colômbia e foi preso em flagrante, por exemplo, em Tabatinga ou em São Paulo de Olivense. Polícia Federal, Receita Federal, Controladoria Geral da União e Ministério Público Federal estiveram presentes. Os vereadores de Manaus querem ter liberdade para assumir cargos públicos em autarquias do Estado. Mas, para isso, eles precisam mudar a lei orgânica do município. O primeiro passo foi dado ontem. Parte do projeto foi aprovada. O assunto começou a ser discutido depois que o governador Amazonino Mendes nomeou na última quinta-feira o vereador Diego Afonso do PDT para a Superintendência Estadual de Habitação. Segundo o artigo 52 da Lei Orgânica do Município de Manaus, a LOMAM, um vereador só pode deixar a Câmara para assumir cargos de secretaria e não de autarquia, como é o caso. Assim que sair a nomeação, nós já se desligamos aqui da Câmara Municipal de Manaus e nós já começamos um trabalho. Nós não temos muito tempo a perder, mas também não poderíamos deixar de cumprir a legalidade aqui dentro da Câmara e também comprometer o governo do Estado. A votação do projeto de lei foi dividida em dois turnos. O primeiro foi nesta terça-feira. O segundo será daqui a dez dias. Já tramitou na Comissão de Constituição e Justiça, foi analisada, veio para o plenário para a primeira discussão, se espera esse intestício e aí volta para a segunda discussão para poder, então, nós analisarmos e votarmos para a aprovação dessa emenda. O que chamou a atenção foi a rapidez em que o projeto foi apresentado, aprovado e discutido. Para alguns parlamentares aqui da Câmara Municipal de Manaus, houve interesse político em alterar a LOMAM. É porque outros assuntos, como a Zona Azul e os radares de trânsito, por exemplo, estão esquecidos pela mesa diretora da casa. É fato que a Câmara está analisando de modo diferente essa mudança. Claro que é para atender o interesse político, o vereador Diego, não estou dizendo que é errado nem certo, mas é para entender o interesse político ante a expectativa de nomeação para a diretoria, melhor, para a presidência da Superintendência de Habitação do Estado do Amazonas, a SUAP. Até o resultado da votação, o vereador Diego Afonso permanece no cargo. A seguir, polícia prende mais dois envolvidos em roubo milionário de hospital particular. E campanha quer reduzir casos de sífilis em Manaus daqui a pouco.